Ele, que foi criança, que dormiu no porco, brincou no chão, correu na rua. Ele, ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor, ele sentiu dor, toda dor, carregou os guardos, carregou a nossa cruz, ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, contou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, todo e forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio da escuridão. Ele é a paz aos inquietos, ele é a graça aos sobrecarregados. voz aos filhos distados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos sobrevindos. Ele é alfa, ômega, início e fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo o nome, Jesus. Amém. Amém. Amém.